Os produtos furtados estavam escondidos numa casa no córrego seco. Segundo o delegado Almir Lugon, as investigações apontam como autor do crime Renilton Cordeiro Marques, de 24 anos, que ainda não foi localizado. A Polícia Civil continuará as investigações até encontrar o autor do crime. Ele foi identificado e nós temos sim alguns elementos que indicam a localidade dele e pretendemos efetuar a prisão assim que a justiça conceder esse mandado de prisão para esse autor. O autor continua sendo procurado, mas ressaltando que, principalmente nos crimes contra o patrimônio, poder restituir para a vítima que se sente abalada quando vê seu patrimônio subtraído, poder restituir esse patrimônio para a vítima é a nossa maior missão nesses crimes.